Pessoal, boa noite. Ai, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, babado, né? Uma amiga minha disse, ei, Lázaro, por que tu não baixa o Tinder, que é pra tu arrumar uns cabas bem bonitos? Menina, aí eu fui baixar, né? Fui nos conselhos das amigas, claro. Porque tem amiga que quer ser o mal, né? Mas tem umas que quer ser o mal duas vezes ao quadrado. Aí eu fui baixar esse tal de Tinder, porque tu acreditou que o caba lindo, lindo, lindo. Me deu um método, que eu fiquei toda me tremendo. O que foi que o caba te deu, rapariga? Te deu um método? Mulherdinha, deixa de tá fazendo esse marco da peste do Tinder. Mulherdinha, deixa tu ser bandida, militriz dos infernos. Ele te deu um método. Eu espero que teu rabo não fique cheio de moleque de método, viu? Porque é só o que os cabos do Tinder dá, é método mesmo. Mas eles metem e não... Como é que a gente diz, meu Deus do céu? E não assumem, não. Tu já tá feita de trabalho, tu ainda vai criar mais moleque de besta-feira de Tinder. Dá método, vai dando método, vai dando método. É dando método que eu saio de casa, sua quenga dos infernos. Mulherdinha, mãe, método é uma curtida. É não, método não é curtida não. O senhor o que é? O senhor o que é, meu nome, dessa bexiga, desse pimba? Dá método, mas não acho que lá. Pode dar. Depois o método, depois o método não lhe lasque. Mulherdinha, vergonha na tua cara, mulherdinha. Tu não tá podendo nem continuar com a barranja da peste sozinha. Porque eu mesmo não vou nem estar aqui. Eu quero que você se foda todinha. Com um monte de moleque em seus braços. Quem é que é o bandido dos infernos? Tu não disse que tava pra barrancão. Aí tu vai pro pimba. Pro pimba. Será que agora é besteira? Deus ou não. A barça bicha é tão bandida que chega em casa e vem dizer a eu que aguentou um metro. Como é que tu aguentou um metro, minha? Tu tá ficando louca, rapariga. Tu tá toda fodida por dentro, eu tenho certeza. Mulherdinha, deixa de tu ser bandida. Como é que tu existe esses caras dos infernos? Eu tenho certeza, porque aqui não tem uma assim, não. Tem sim. Um metro, Dinha. Mete, mãe. Eita, ela já tá pensando em moralidade. E eu o quê? Tu não tá dizendo que deu um metro mais ele? Eu disse que ele me deu um metro. Eu não disse que ele me deu um metro, não. E ele meteu em quem? Não foi em tu, não, rapariga? Tu quer dizer que não foi em tu, não? Foi em tu que meteu nele? Bicho, cê é vergonha dos infernos. Esse bicho homem, ele diz, caralho, vai te lascar. Quem, meu velho? Eu sabia que tu iria pimbar nesse metro meio dos infernos, rapariga, dos infernos. E eu tô inocente em casa, fazendo comida, lavando roupa, tudo pra essa besta cigana. Pra ela ir meter um metro mais ruspindo dos infernos. Eu te frago lá, eu ainda vou bater lá no tutaque ainda dos infernos. Eu quero te descarar no meio deles. Mãe, você quer participar do timba? Eu não quero participar, não. Eu quero quebrar a sua cara lá dentro, se ele tiver, mas você. Tu vai ver a tragédia que eu faço lá dentro. Tá pensando que eu não vou não, né, Kenga? Confia na velha aqui pra tu ver uma coisa. Tu sabe que quando eu quero dar na tua cara, eu dou medo. Deixa nojento dos infernos. Amanhã eu te pego. Um dia que tu sair daqui, toda arrumadinha, gente vai trabalhar, eu vou te seguir. Mas tu vai ver, vai pimbim até pro inferno lá. Tu vai ver, fica um lá dentro. Eu sei que tem que ter umas horas correndo. Tu vai ver, cão. Que é? Pimba, tudo assim é timba. Timba, timba de mim. Eu pensando que timba era o nome de uma pessoa. Essa puta veio, eu saio de casa dizendo que vai trabalhar. Na casa, quando chega, chega dizendo que levou até um metro. Essa bicha serve a vergonha dos infernos. Agora pronto, mãe, eu nunca levou um metro. Não levei porra de metro não, que eu não sou serve a vergonha que nem tu. Bicha nojenta. Bicha tarada dos infernos. Tu tá com Vicente, Kenga, velho? Frega uma cuia de pau, que é melhor. Agora só tu mara ver, Kenga, que tu pega meus copos. Naquele dia eu disse a tu que tu não bebeciar, que tu começou a beber. Agora tu chega hoje, vai beber novo, com a boca, com a melada de metro e de timba, que tu vai ver. Bicho, cê é vergonha. Que eu sei que lá só tem cebozeira mesmo. Depois tu chegar em casa desconfiadinha. Ai, mãe. Tô se retrocendo. Eu já tô sabendo que tu vem toda bandida de lá. Toda moída, bicho tarpô. Muita de quem? Do timbo, mulher. Tu não disse que veio do timbo, de um tal do metro? Mulher é um metro, mulher. Muita coisa, tia. É muita coisa, eu não lhe diga nada. Daqui a pouco você não tem que ficar a boca do estômago com... Cheio de ferida. De tanto metro. Que são nojenta dos infernos. A boca de onde? A boca do estômago. Mulher é um metro. Mulher é muita coisa, rapariga. Tu tá viçando. Caça mesmo de uma pessoa normal, cão dos infernos. Tu vai se lascar todinha. E eu não vou cuidar de tu, não. Voltando ao assunto, né? Porque meu assunto realmente é metro. Aí, pessoal... Deixa de história de metro. Tu não tá satisfeita, não. Tu passou de metro que nem um cão. Ainda fica viçando em casa. Vai te lascar, rapariga. Caixa o que fazer agora? Bicho, se sai vergonha dos infernos. Só fala em metro. Parece que tá com... Coceiro dos infernos. E aí, eu vou te dar uma coisa.